E aí, o que é que nos diferencia? Porque agora a gente tem o apoio... Aquele selo que foi no governo federal, que era o CIPAF, que é o selo da agricultura familiar, o governo da Bahia, a partir desse selo, lançou um novo selo aqui da agricultura familiar que dá isenção do ICMS para quem compra o produto da agricultura familiar. Então, isso nos ajuda bastante, que a gente sai na frente nessa relação. E o que está nos ajudando também a entrar nas redes de supermercado e nessas redes mais importantes aqui na Bahia está sendo, Silvia, na verdade, esse coletivo de cooperativas. Porque, por exemplo, a Copper Cook tem geléia de umbu, tem doce, tem cerveja de umbu, tem polpa, e aí junta com outra cooperativa, que tem castanha de caju, que tem uma pasta de castanha de caju, aí a outra tem mel, a outra tem banana, a outra tem mandioca, aipim, e aí a gente junta todo mundo e faz um pacote e negocia com os supermercados. Então, isso está nos ajudando também a passar por algumas relações, porque toda vida a gente ouviu assim, mas é cooperativa, é da agricultura familiar, então tem dificuldade na logística, tem dificuldade para entregar, não entrega no tempo certo. Então, a gente sempre passou por esse tipo de preconceito, e agora a gente consegue fazer ao contrário, então está ajudando bastante, e o que eu acho que tem fortalecido é muito esse coletivo aqui das cooperativas na Bahia. E aí, tanto para fora, para São Paulo, por exemplo, para os outros centros, como em Salvador a gente está fazendo esse outro formato também. Então, tem sido muito isso.